A América tem um novo presidente. Aqui, em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos, e tudo inicia que o democrático seja o grande vencedor. Vive sem um ambiente de festa, há cantigos, bandeiras no ar, e a multidão espera para ouvir o desgosto de vitória, e tudo por agora, para ter chegado Estados Unidos.